Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Aqui na TV Serra Farroupilha a gente vai te atualizar dos principais acontecimentos, da Notícia da Hora, enfim, o que você precisa saber para estar bem informado e por dentro das últimas. E na edição de hoje você vai conferir. Sexta-feira terá edição de Natal do Vivere. Programação vai começar ainda durante o dia e será intensificada a partir das 18 horas no Calçadão da Avenida Júlio de Castilhos. E no sábado tem a chegada do Papai Noel à Farroupilha. E ainda você vai conferir mais informações sobre o assunto. Mais uma morte de agricultor vítima de acidente com carreto agrícola. Fato ocorreu durante a tarde da quarta-feira na comunidade São Pauleto da linha Rio Branco, região da linha Jansen aqui de Farroupilha. Estas e outras notícias em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos ampliando esta informação. Vivere edição de Natal acontece nesta sexta-feira. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, com o apoio de toda a estrutura da Prefeitura de Farroupilha, vai promover nesta sexta-feira a edição de Natal do Vivere. A programação vai ter início ainda durante o dia e vai ser intensificada a partir das 18 horas junto ao Calçadão da Avenida Júlio de Castilhos. Serão fechadas duas quadras, a partir da Rua Coronel Pena de Moraes até a Rua Independência. Os participantes terão a oportunidade de conferir músicas, também uma programação muito especial. Haverá gastronomia com muitos restaurantes, também cervejarias e ainda vinícolas. Eu quero passar para vocês então a programação do Vivere, edição de Natal que acontece nesta sexta, 8 de dezembro. Às 10 horas e 30 minutos da manhã haverá apresentação itinerante com a banda municipal Cinquentenário de Farroupilha, pelo centro da nossa cidade. Às 18 horas então a abertura oficial com o DJ Luan Peterson. Logo mais às 19 horas também tem Jaquê dos Passos Trio. Às 20 horas e 30 minutos tem a banda Pandora aqui em Farroupilha. Às 22 horas Daisy Barbosa, às 23 horas o DJ Luan Peterson. E às 23 horas e 59 minutos o encerramento das atividades do Vivere de Natal no Calçadão da Júlio de Cacilhos. Evento aberto a toda a comunidade. E no sábado teremos então a programação da chegada do Papai Noel à Farroupilha. Tudo vai acontecer no Largo Carlos Fetter junto ao palco Multiuso. A programação terá início às 16 horas com a atração itinerante com a Kombi Maluca de Natal e seus duendes pela cidade. Depois às 18 horas e 30 minutos tem a apresentação do coral Infanto Juvenil Canarinhos de Farroupilha no palco Multiuso do Largo Carlos Fetter. Às 19h15 o espetáculo de circo movimentando o movimento de histórias no céu. Melhor, movimento de memórias no céu. E às 20h tem a chegada do Papai Noel com a distribuição de doces para as crianças no Largo Carlos Fetter. E para fechar no domingo então teremos a programação do aniversário do município de Farroupilha também no Largo Carlos Fetter. O destaque do domingo às 17h30 a distribuição do bolo em comemoração aos 89 anos de emancipação política do município de Farroupilha. Então um final de semana muito movimentado de eventos é o chamado combo do aniversário do município de Farroupilha aqui na nossa comunidade. Mais uma informação que a gente destaca no boletim de notícias e esta é triste. Mais uma morte causada por acidente com máquina agrícola no município de Farroupilha. O agricultor Dalsitoso, de 62 anos de idade, perdeu a vida vítima de um acidente com o seu carreto agrícola em sua propriedade na comunidade São Pauleto da linha Rio Branco, região da Vila Jansen. Ele estava trabalhando no seu parreiral, no parreiral, na sua propriedade, quando a carreta agrícola acabou tombando sobre ele. Dalsit, então, veio a óbito no próprio local. Houve o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local, atestou o óbito, também esteve no local a Brigada Militar e ainda a Polícia Civil. Então, mais um agricultor que perde a vida vítima de acidente com carreto agrícola. Desta vez, o senhor Dalsitoso, 62 anos, morador da comunidade São Paulo da linha Rio Branco, na região da Vila Jansen, aqui no município de Farroupilha. Esse fato ocorreu por volta das 13h30 da tarde da quarta-feira. Durante toda a quinta-feira, ocorreu o velório, então, do corpo na Igreja da Capela São João Batista da Vila Jansen. E, no final do dia, o corpo foi transladado a Caxias do Sul para a cremação no Memorial Crematório São José, na localidade de São Virgílio da Sexta Légua. Então, muito cuidado, agricultores, no manuseio das máquinas, dos carretos agrícolas. Olha, a gente já teve alguns casos esse ano também de perda de vidas em função de acidentes com os carretos agrícolas. Mais uma informação que a gente destaca, projeto Roteiro Turístico Caminhos e Caravajo é contemplado com recursos da consulta popular. O município de Farroupilha contabilizou quase 1.900 votos, quase 2.000 votos, melhor dizendo, em favor da proposta que destina recursos para o projeto turístico Caminhos e Caravajo. O roteiro vai receber um pouco mais de R$ 430 mil, oriundos da consulta popular do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, quase 2.000 votos que foram dados ao projeto, garantindo mais de R$ 400 mil para o projeto. A Associação Voluntários e Apoiadores do Caminhos e Caravajo comemora bastante esta conquista e sinaliza de que o valor será investido em melhorias no trajeto. O Caminhos e Caravajo parte de Canela, passa por Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e termina no Santuário de Caravajo, em Farroupilha. Mais uma informação que a gente destaca também, Padre Ricardo Fontana comemora 25 anos de ordenação sacerdotal. O reitor do Santuário de Ocesano de Nossa Senhora de Caravajo, Padre Ricardo Fontana, vai comemorar neste sábado 9 de dezembro os seus 25 anos de ordenação sacerdotal. Não é o dia, mas é o dia que foi escolhido para a comemoração. Uma programação foi preparada para brindar os 25 anos às bodas de prata de sacerdócio do Padre Ricardo Fontana. Terá então, às 10 horas e 30 minutos da manhã, uma missa de ação de graças no Santuário de Caravajo e às 12 horas e 30 minutos, o Padre Ricardo vai recepcionar convidados especiais no restaurante panorâmico para o almoço de confraternização pelos 25 anos de sua ordenação sacerdotal. O Padre Ricardo pede que quem gostaria de presenteá-lo por ocasião do aniversário, para que faça a doação do valor no Santuário ou também via Pix para melhorias no Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. Então, o Padre Ricardo pede que os seus presentes sejam canalizados para as melhorias no Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. O Padre Ricardo Fontana é natural do município de Flores da Cunha, trabalhou na Congregação dos Josefinos em Anarrec, depois foi encardinado à Diocese de Caxias do Sul, trabalhou como vigário paroquial na paróquia Santa Teresa d'Ávila em Caxias do Sul, depois esteve por mais três anos à frente da paróquia de Carlos Barbosa, paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus em Carlos Barbosa, onde foi paroco, depois esteve por cinco anos trabalhando, de cinco a seis anos, trabalhando como paroco na paróquia Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves, aqui na Serra Gaúcha. E está há quase dois anos sendo o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando bem informado e por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto